Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Hoje a gente não vai falar só do fato de eu ser professor de Física e Matemática não. Eu quero falar da honra que eu tive de ter servido no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial no quartel de Nova Friburgo. Está aqui uma camiseta que você pode falar, grupo Amigos para Sempre, também conhecido como os Cascudos de Nova Friburgo. E como vocês devem saber, ou não, os Bombeiros de Nova Friburgo são campeões de tudo, de próprios profissionais, de futebol. Eu que não sou nem tão craque assim, cara, me sinto honrado de ter recebido uma camisa dessas. Eu não quero citar nomes, porque todos eles estão no meu coração, estava com problemas pessoais, não pude ir na reunião deles, mas está aqui a camisa que eles permitiram, que eles me deram a honra de usar. Hoje nós vamos falar sobre pêndulos. Vai. A primeira coisa que eu posso falar sobre pêndulos é a questão da conservação de energia. Aí vocês decidem se o que eu vou fazer aqui vai ser uma videocassetada, ou se eu vou acreditar de que a energia do pêndulo se conserva, então o pêndulo não vai acertar a minha cabeça e vai dar uma porrada. Ele vai chegar aqui, nesse ponto com velocidade zero, e é só eu largar, eu tenho a coragem de não me mexer. Opa, deu certo, eu não apanhei. Bem, a outra coisa é que eu fiz um outro pêndulo aqui, fazendo o que lembre muito o que é um trapézio de círculo, ok? Para um trapézio de círculo funcionar, você tem a necessidade que os pêndulos tenham períodos diferentes para que em algum momento eles se juntem, que dê a possibilidade de um artista muito corajoso, por sinal, possa passar de um pêndulo um para o outro. Bem, eu já publiquei a aula aqui falando sobre o tempo do pêndulo. O tempo a gente vai chamar de período. É o tempo dele ir e voltar. Isso aqui é o período desse pêndulo. Agora dá uma olhada nesse aqui, ó. O que vocês acharam? Um deles é mais rápido, o outro é mais lento. Então você vai dar uma olhada lá na fórmula. Está aqui no canal explicando por que esses pêndulos têm períodos diferentes. Basicamente tem a ver com o tamanho da corda. Vai. Beleza, pessoal? Então é isso. Vai lá e assiste a aula teórica. Porque fazer uma aula assim, mais solta, mais descontraída, poxa, eu amo fazer isso. Porque isso aqui oferece para vocês um pouquinho da paixão que eu tenho por matemática e por física. Mas é necessário também essa luta de estar lá fazendo a álgebra, estudando, horas de estudo, 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 para a gente entender um pouquinho daquilo que eu considero ser a linguagem de Deus. É isso, pessoal. Aquele abraço. E aí E aí E aí